Olá, os deputados da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniram para discutir sobre um requerimento de autoria do deputado Dr. Iglesio, que trata sobre voos diretos entre São Luís e Imperatriz e também São Luís e Teresina. Na ocasião ficou definido que será realizada no mês de maio uma audiência pública sobre investimentos no setor turístico do Maranhão. E o deputado Eric Costa ocupou a tribuna para informar que protocolou indicações solicitando a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Segurança Pública que sejam implantadas unidades de escola militar nos municípios de Lago da Pedra e Taipava do Grajaú. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.